o jeito certo de entender farinhas. Número um, adquirir conhecimento para aprender a tirar o melhor da farinha que você tem na sua região. Número dois, eu vou te dar uma dica, uma dica amorosa. Por mais que você só queira colocar a mão na massa, reserve um tempo para se capacitar, estudar. E, como estamos falando hoje sobre farinhas, estudar e testar farinhas, tá bom? Porque só quando você compreende as funções das farinhas que você vai conseguir fazer pães que são crocantes por fora e leves por dentro, tá? E assim, a sua família vai adorar os seus pães. Porque não adianta, ah, eu sei fazer pães. Você faz um tijolão atrás do outro, sua família vai falar, nossa senhora, já vem ela com aquele pão. Você quer que a sua família goste dos seus pães, não é mesmo? Para isso, você precisa se capacitar, você precisa treinar, mas você precisa estudar também. E não conhecer e entender sobre farinhas pode atrapalhar muito o seu aprendizado, vai atrapalhar os seus resultados, vai atrasar o caminho que você vai ter que percorrer para chegar no pão dos seus sonhos. Conhecimento é poder. Eu falo isso sempre. Você sempre vai me ouvir falar isso. Conhecimento tem um valor inestimável. Ele te leva muito mais longe, muito mais rápido. Receita é passo a passo. Eu falo que receita é peixe. Conhecimento é saber pescar. Qual você prefere? Você prefere um peixe pronto ou você prefere aprender a pescar? Se você está aqui, é porque eu acho que você prefere aprender a pescar. Você prefere realmente se capacitar. Fazer o seu pão ser diferenciado, não é mesmo? Então vamos lá. Olha só. Nossa conclusão. Você aprende muito mais rápido quando se capacita com conhecimento de verdade e usa essa base de conhecimento para colocar a mão na massa. A frase de hoje é O conhecimento é o alicerce do aprendizado. Lembra sempre disso. O conhecimento é o alicerce do aprendizado.